A briga já estaria sendo organizada entre os alunos das duas escolas através de aplicativos de mensagens. E tudo por causa de uma rixa entre os estudantes das duas instituições de ensino. De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Uberaba, a confusão começou por causa de um namoro. Eles marcam através do Facebook, eles marcam através do próprio WhatsApp, para se encontrar aqui, brigas por causa de namorada e outras situações mais. Nesse caso específico de ontem, a briga surgiu por causa disso, parece que ciúmes. Com a chegada da Guarda Municipal, foi encaminhado para cá o motopatrulhamento da Guarda Municipal, que faz esse patrulhamento escolar, e chegou aqui e deparou com uma grande quantidade de adolescentes que estudam, que não estudam nas escolas, e foram abordados alguns menores, e criou um certo tumulto, a Guarda Municipal liberou, orientou esses menores, liberou ele, e juntou junto ao comando, compareceu o comando, nós montamos o planejamento, e comparecemos aqui e tomamos as devidas providências. Quais providências foram tomadas depois que a confusão passou? Apesar da confusão, eles retornaram novamente aqui, e tinha um grupo seleto ali, de três menores, parece que comandava toda a situação. Nós temos situações aqui, que adolescentes, crianças de 13, nem completou 14 anos, eles dominam o restante dos adolescentes. Então nós identificamos essas três pessoas, inclusive tem um vídeo, girando nas redes sociais, e nós tomamos as devidas providências. Qual foi? A Polícia Militar deu um apoio para nós aqui, muito importante, mas a Guarda Municipal fez a apreensão desses menores, conduzimos-nos à presença do delegado, respeitando totalmente o Estatuto ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, acionamos os pais responsáveis, e foram encaminhados à presença do delegado, juntamente com seus genitores. Uma das diretoras viu que a situação estava fugindo do controle. Foi aí que ela decidiu chamar a Guarda Municipal para tentar controlar o problema que estava acontecendo bem na porta da escola. Chegaram então as pessoas que trabalham no motopatrulhamento, mas como estes guardas municipais estavam em quantidade pequena, eles acabaram sendo agredidos na hora de abordar estes menores. Diversos vídeos gravados pelos próprios alunos mostram o momento da confusão que aconteceu na porta da escola estadual Carmelita Carvalho Garcia, no bairro Volta Grande. As imagens mostram que houve tumulto quando os guardas chegaram. Neste outro vídeo, dá para ver que os guardas imobilizaram um dos menores, que de acordo com eles, estava muito alterado. Quando seguravam o adolescente, de apenas 13 anos de idade, ele revidava e xingava os guardas, questionando a autoridade deles. Os guardas também foram agredidos com chutes, como podemos ver neste outro trecho do vídeo. E nós conversamos com eles. Você está apertando o meu braço? Chegamos aqui, estava já o tumulto, aí na contenção do menino, com a força moderada, que estava muito alterado, tivemos que usar dos nossos recursos para tentar imobilizar ele, porque estava muito alterado na porta aqui da escola. É meio complicado, porque a ação não foi nem por causa dele. A gente veio aqui, por causa de que tinha motociclistas empinando moto. Eu ia até abordar um motociclista que estava engarupado, que parecia ser de menor. Aí esse menor entrou na minha frente, empinando a bicicleta. Aí começou todo o tumulto. Aí os motociclistas foram embora, a gente abordou esse adolescente. Quando a gente conseguiu contê-lo, aí veio o resto cercando a gente, falando que não ia fazer aquilo, que era só tinha 14 anos, que não sei mais o quê. A gente teve que soltar o menino para evitar um mal maior, né? Porque a gente só estava nós dois e a outra viatura estava na outra escola. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, alguns adolescentes, inclusive o que estava alterado, já se envolveram em outros delitos. Nós temos alguns menores que, após consulta, consta envolvido em outros delitos, né? Ou seja, atos infracionais pelo fato de ser menores. Nós viemos até a escola estadual, onde estuda a maioria destes alunos que se envolveram nesta confusão. Nós vamos tentar conversar com o diretor e professores para saber o que vai acontecer com eles a partir de agora. Nossa equipe foi recebida por alguns educadores, que falaram sobre diversos problemas com estes mesmos alunos envolvidos na confusão. O diretor da instituição disse que os estudantes que estavam na briga já foram identificados. Uma lista com oito nomes foi feita. Estes alunos vão ser transferidos porque todos já tiveram a terceira advertência por causa desse tipo de problema. A gente vai convidar eles a se retirar da escola, porque foi uma situação que fugiu do controle e acaba manchando o nome da escola e a escola é uma escola boa que oferece todas as modalidades de ensino e isso não pode acontecer. Wagner defende a educação na escola e diz que os alunos que se envolvem nesse tipo de situação são de outros bairros. Além disso, a briga, segundo ele, aconteceu do lado de fora da instituição. Esses alunos não são do bairro Volta Grande, são alunos que moram na região, no Murumbi e Girasol. A escola é uma escola que, por não ter escolas estaduais para atender todos esses meninos, tem que atender esses alunos. Só que esses alunos foram passados agora por colegiado escolar e não há condição de mantê-los mais na escola. Esta professora lamenta o que houve. Para ela, é o reflexo da transferência da educação das crianças e adolescentes apenas para os professores. Ela acredita que os pais deveriam estar mais presentes nas escolas. Esses alunos às vezes fazem essas coisas por não ter oportunidade. E eu acredito que muitos alunos que se envolveram naquilo ali foi uma coisa que eles acharam que ia ter uma outra repercussão e foi o contrário. E realmente, os jovens de hoje, eles não estão tendo... Nós não temos mais aquele domínio que tínhamos antes porque não temos aquele apoio também da família. Porque a família põe na escola, mas quando chamamos para vir, para poder conversar, para poder alertar, eles estão sempre ocupados, não podem vir. Então, os meninos ficam meio que por conta. Então, aqui na escola, qualquer escola, tentamos fazer de tudo. Só que o nosso trabalho é de educador, de educar, passar conhecimento. Só que, obviamente, que a educação faz parte disso. Até porque todo mundo, a maioria já são pais, sabe dar um conselho. Até porque eu trabalho assim com meus alunos. Eu sou muito amiga, eu interajo muito com eles. E, geralmente, percebo aqueles que estão com mais problemas e tento resgatar. Nós também tentamos conversar com a diretora aqui da escola municipal, que foi quem chamou a segurança na hora que os alunos se envolveram na confusão. Mas ela não quis gravar entrevista.